Oi gente, deixando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso E no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube Tava super, 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 hiper mega empolgada pra esse vídeo Porque eu queria muito reagir ao primeiro vídeo do YouTube que eu fiz aqui junto com vocês Gente, já estou aqui com o vídeo de reagir juntas E estou assim, bem empolgada porque ó, gente, faz 5 anos esse vídeo Então tem muita diferença aí envolvida, principalmente em mim mesmo Se você quer acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, dessa reação Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita e compartilhar o vídeo com a sua amiga Pra sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, ok? Então chega de enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje Porque temos aí um vídeo reagindo ao meu vídeo Então, bora lá! Bom, o vídeo que vamos reagir hoje é esse vídeo aqui Que é a minha primeira finalização Que foi um vídeo que eu postei há 5 anos atrás Exatamente dia 9 de março de 2019, gente Eu estou em 2024, né? Então faz 5 anos esse vídeo aqui Oh my god! Super empolgada pra me ver como que eu fazia vídeo antes e agora E também eu era bem diferente, né, gente? Eu não era a pessoa que eu sou hoje, né? Enfim, tanto de aparência, de cabelo, tudo, tá? Inclusive, eu acabei de ver aqui que os comentários estão desativados Eu preciso ativar as contas desse vídeo, tá? É, tá bom Inclusive, se você quer ver também o vídeo assim, né, pessoalmente Deixa pra vocês o link aqui Vou colocar aqui a tela pra gravar E vamos reagir ao meu primeiro vídeo, tá? Esse vídeo é Minha finalização por Rafaela Maria A capa dele Como vocês já vão conseguir ver aqui Que eu já deixei pra vocês É escrito Minha finalização e eu acima Nem mostrar o meu cabelo eu tava mostrando Porque, literalmente, a foto, ela tá super escurita Tipo assim, eu não mostro nada do meu cabelo Mas é isso, né? Já é uma coisa que hoje eu não faço mais isso, tá? Eu deixo a foto mais clara, né? Eu mostro mais o meu cabelo, enfim Mas naquela época, o primeiro vídeo, então é assim mesmo Vamos lá Finalização Oi, gente O primeiro vídeo do meu canal é mostrar para vocês Como eu finalizo o meu cabelo cacheado Oi, gente Só pra vocês como que eu finalizo o meu cabelo cacheado Vem comigo Menos de 5 segundos eu fiz o seu entorno desse vídeo, gente E menos de 5 segundos eu fiz o seu entorno desse vídeo Como assim, galera? Assim, naquela época eu era super tímida Não gostava de falar muito E também não sabia falar E aí eu não... Literalmente não queria começar um vídeo longo, né? Eu queria fazer rapidinho Inclusive esse vídeo aqui tem 4 minutos e 29 segundos Assim, o vídeo é um errado na minha vida que eu já fiz Primeiramente, quero falar para vocês que Simplesmente, gente Eu tô gravando mais pra cima Né? Eu tava literalmente aqui E o vídeo tava aqui, ó Pra seguir na minha cabeça Porque eu não conseguia ver isso aqui Podemos relevar Porque é o meu vídeo do canal No começo não sabe de muita coisa, né? Mas ok Uma coisa que eu quero falar para vocês É esse cenário aqui que eu usava Esse cenário aqui Era atrás do sofá Lá em casa tinha 3 cômodos E aí a gente não tinha espaço Para poder fazer vídeo E aí um lugar bonito E o cenário bonito Era atrás do sofá Que era onde tinha esse quadro E aqui pegava curtir Não é, não? O importante é você começar Depois que você começa Tudo fluir Então, bora Deixa eu aumentar mais aqui o volume Meu cabelo é um calciado Vem comigo Não, já comecei dando um pulinho assim, né? Tipo, cheguei Ai! Gente, tipo assim Olha, nada de, né? Falando umas coisas aqui Mas... Eu sou super magra Nossa, como era magrista É, tá bom Antigamente eu usava o Renova Cachos Para poder fazer a finalização Ó, para vocês aqui, ó O Renova Cachos eu usava Que hoje em dia normalmente eu não uso Agora, não uso mais Esse Renova Cachos Porque eu acho que não serve mais para mim o Renova Cachos É bom para poder finalizar os cachos Enfim, vamos lá Então eu vou começar mostrando E, ó, vou aplicando no meu cabelo E eu busquei legal Aí eu já venho aplicando o creme E nessa época eu estava terminando a minha transição capilar Quando eu comecei meu canal Então, tipo assim, esse creme ajudou bastante O creme da Salon Line O Crespo de Minas Porque ele é maravilhoso, gente É sempre que eu conheço aqui no vídeo, né? E também, esse vídeo aqui eu acho que eu quase nem falo nele Eu acho Nem lembro mais desse vídeo Enfim Aham Sim Entrei o creme Eu passo normalmente todo o meu cabelo Essa técnica eu ainda faço hoje Que é a técnica da finalização dividida Que é a parte de cima e a parte de lado Gosto bastante Porque assim a gente consegue dar atenção a cada mecha do cabelo Isso aí eu posso até hoje Desde quando eu comecei Ah, gente Agora quem gosta da cara ainda Porque eu estou com literalmente a mesma Não a mesma, né? Mas Definitivamente com a mesma blusa Que eu usei nesse vídeo Eu estou usando agora Nossa Nossa, agora eu não consegui perceber Gente, nesse vídeo eu estou com a blusa listrada branca e preta E hoje eu estou com a blusa o quê? Então, branca, gente Olha que coincidência Juro pra vocês Oh my God Ai, gente Nossa, amei demais Este nó Tá aqui, ó, um nido É, ué Ó, já é um detalhe Hoje em dia eu não uso mais pente Antigamente eu usava Mas hoje eu não uso mais Porque eu pentei meu cabelo dentro do chuveiro Então já sai o cabelo já penteado Acho que nessa época aqui Eu não pentei o cabelo do chuveiro Eu penteava fora na hora da finalização É algo que eu não gosto de fazer hoje Porque eu acho que era bastante o cabelo Mas pentear o cabelo no chuveiro Mas pentear o cabelo no chuveiro é muito melhor Porque esse cabelo já sai macio de lá Enfim Então esse aqui eu não faço mais hoje Que é usar o pen Vou penteando o cabelo Olha Já aí, ó Na época eu já usava a gelatina da Salon Line, hein E já passava também Depois que penteava É como eu era linda Eu ainda sou linda, tá? Não Não entendi esse final Não entendi foi nada Ó, então literalmente eu usava a técnica de Passar creme Pentear E depois ir com a gelatina E só Eu não fazia edulis Eu nem faço até hoje edulis Sabe uma coisa que eu percebi? Eu não dou risada igual eu dou risada hoje Tipo Eu fico assim sorrindo, né? Fazendo o cabelo E Aqui nesse vídeo Eu fico mais tipo Sem expressão Né? Tipo Só Né? Só Só indo não sorrindo igual eu faço hoje É verdade Então já temos aí uma Diferença Gente, eu tô chocada como era magríssima Sério, nossa Magríssima É, tá bom Agora a parte de cima Do cabelo Dividia E divido ainda hoje também Em duas partes, ó Penteio também Hoje em dia eu penteio Porque às vezes fica com nozinho, né? Eu sempre gosto de pentear mesmo Aí eu venho com creme Não falo Eu só escuto a musiquinha E Uma coisa também que eu percebi Eu não fazia corte, tá? Porque normalmente Nessa parte de pegar o creme Né? De esticar a mão Parar Normalmente hoje em dia eu corto É que eu não cortava Porque eu também não sabia editar E tá tudo certo, gente Tudo certo Tudo bem É assim que começa E assim vai Dê uma amassadinha Hoje em dia também eu faço amassadinha Mais creme E vocês conseguem perceber A parte do meu cabelo Das pontas Estavam lisas ainda Porque tava Como eu falei pra vocês Tava terminando ainda A minha transição capilar Quando eu comecei o canal Mas eu já tava com bastante cachos E aí A metade dele assim, ó Tipo as pontinhas assim, sabe? Tava meio liso Não tive coragem de cortar, gente Realmente Eu não quis cortar meu cabelo Porque eu tava com medo De ficar muito curto Então eu não gostava de cabelo curto E eu adoro cabelo curto, gente Mas naquela época eu não gostava Porque eu tenho cabelo muito grande Porque como eu fazia progressiva E meu cabelo Eu tava super grande, né? E aí eu não gostava De cabelo pequeno É verdade, né, amores? Aí agora eu venho com a gelatina E o creme Até hoje em dia Eu faço essa técnica da fitagem Já o cabelo dando pra trás Porque daí fica sem divisão o cabelo, tá? Até hoje eu faço aí também Agora eu dei um sorrisinho, vai Eu dei um sorrisinho agora Porque antes eu não tava um sorrisinho não Eu tava sem expressão Agora eu tive a impressão Que foi assim, ó Pelo menos Nossa, é a mesma musiquinha Eu vou testar uma musiquinha até hoje Ó, eu joguei o cabelo pra frente É uma coisa que hoje em dia Eu não faço joguei o cabelo pra frente Porque daí se não Eu já o cabelo bem encolhido Eu não gosto do cabelo encolhido Eu gosto do cabelo mais solto Eu curto muito Joguei o cabelo pra frente Antigamente eu gostava Por conta pra você Eu precisava de uma definição máxima Porque as pontas do cabelo Tavam lisas ainda, né? Então Tive que fazer isso, amor Vou amassando, amassando Ó, joguei o cabelo pro lado Que é o que eu faço hoje Ó, outra expressão minha, gente Ó Outra expressão Ó A técnica da toalha Hoje em dia também não faço A técnica da toalha Eu deixo meu cabelo naturalmente Sem pisar com toalha, tá? Tirava o excesso antes Porque eu não gostava desse excesso Então eu acabava tirando esse excesso De produto que eu vou no cabelo Hoje em dia eu não tiro Aí eu já acabo com a gente também E amasso Olha só como já fica a definição, né? Fica bem definido mesmo Então a garotinha falou Espera aí Vamos olhar as horas Pra acabar secar E eu volto com vocês Que é o que eu falo hoje Só que eu acabo secar E volto com vocês É que não Você fez assim E olhinha E fui Ai, gente Eu acho que eu era muito em expressão Agora hoje eu tenho expressão É verdade Agora voltei assim Normalmente eu volto O ângulo da câmera já tá ruim Como vocês já viram, né? Já tá totalmente torta E o meu cabelo, ó Ficou definido e perfeito, gente Algumas partes ficaram lisas Olha só Que era normal Ter ficado liso Oxi, já acabou o vídeo, gente Acabou o vídeo Eu não fiz nem o final do vídeo Ai, gente Eu não fiz nem o final do vídeo Cara Como assim? Eu parece burro É, Rafaela Eu esqueci de falar com você antes A gente poderia ter resolvido melhor Esse vídeo Ai, gente Voltando aqui, ó De novo, ó Vamos lá Antes de finalizar aqui o vídeo O cabelo Ficou bem soltinho Bem definidinho Como é pra vocês Ficou algumas partes lisas Mas é normal Tá tudo certo Tudo bem Ó Bem estranho Gente, é muito estranho Tipo, eu me ver antigamente Me ver agora Com os vídeos que eu faço hoje Sabe? Tá super lindo Eu gostei bastante O da câmera ficou péssimo Porque eu gravei certinho no começo Mas depois eu gravei tudo errado depois A imagem da câmera também tá bem escura Eu acho que eu usava Se eu não me engano Era o iPhone 6, né? E eu não tinha iluminação Não tinha nada Então era mesmo com a luz do dia Que tinha E é isso, gente Vou finalizar o vídeo agora No preto Como vocês viram Tá tudo certo Tudo bem, né? Mesmo, galera Eu amei muito rever esse vídeo Eu acho que era um vídeo Que eu tinha que ver real oficial Pra me ver A diferença que eu fazia antes E agora, né? Vou falar pra vocês Ao decorrer do vídeo Faz muita diferença O que eu sou hoje A minha aparência de hoje A minha finalização de hoje O meu jeito de gravar de hoje Tudo diferente Olha o que é fases Quando a gente tá iniciando É tudo mil maravilhas A gente não sabe como gravar Não sabe como editar A gente já pegando prática Do dia a dia, né? Então tá tudo bem Tudo certo Risada Até eu mesmo falei de mim mesma Mas é assim, gente Tá tudo bem A vida é assim, né? Mesmo A gente era uma coisa antes E a gente era outra coisa, sabe? Outro jeito Outra forma de pensar, enfim A finalização, ela tá basicamente a mesma Só muda o mundo, tá? Como eu falei pra vocês E é isso Se vocês querem ver mais vídeos meus Reagindo Os meus outros vídeos Me contem aqui nos comentários Quais são os vídeos que vocês querem Que eu reaja Quais são os vídeos que vocês querem De outras pessoas que eu reage Enfim Eu vou fazer muitos vídeos assim pra vocês Tá? É isso, gente Comentem muito Deixem muito like E compartilhem o vídeo com a sua amiga, tá? E vá assistir esse vídeo também Que eu fiz Na minha primeira finalização Tá? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!